Olá a todos, meu nome é Gabriela Gomes, sou estudante da Universidade de Brasília e meu trabalho é intitulado como Guia Fotográfico da Comunidade de Oplanto na Bacia de Inundação do Rio Araguaia. Nesses últimos anos, nós podemos perceber uma grande perda da biodiversidade aquática nos corpos hídricos devido à ação antrópica. O Araguaia tem sido palco para discussões sociais, políticas e científicas devido ao grande número de desmatamento que está ocorrendo na área e devido ao grande número da agricultura que vem se desenvolvendo na área causando um processo de eutrovização nos corpos hídricos. No zooplâncton, ele é composto por quatro grupos copepo de escladóceros, rotíferos e protozoários testáceos. Eles possuem um ciclo de vida curto e são bons bioindicadores da qualidade da água. Eles vivem na coluna d'água e também são organismos heterotróficos. Nossa área de estudo é o Rio Araguaia, localizado na Bacia Tocantins, Araguaia. Nós fizemos dez pontos de coleta ao longo do Médio Araguaia no ano de 2018, no período da seca. Então, nós encontramos 102 espécies e 24 famílias. Aqui, nós temos os cladóceros, que as principais famílias que nós encontramos foram Bosminídea, Cridorídea, Daphinídea, Cidia, Moinídea e Licriptolídea. Então, as principais características de cada uma são Na família Bosminídea, eles são basicamente, tem um corpo curto e largo, na maioria das vezes é oval e arredondada. O tamanho deles geralmente é de, em média, de 0,5 milímetros e as válvulas são, cobrem o abdômen e o pós-abdômen. As antênulas das fêmeas, elas são imóveis e fixas na cabeça, e as antênulas dos machos são móveis. Devido ao nosso tempo, eu falo as características apenas de algumas das famílias, e pegando aqui aleatoriamente, por exemplo, a Moinídea, ela já tem uma cabeça prominente, as antênulas são longas, o seu pós-abdômen geralmente é uma projeção pós-anal, dentes penados e um dente bifurcado. Já as garras terminais geralmente são lisas ou com pecta e proximal. Já o efípio, ele é composto por um ou dois ovos, e no macho geralmente são longas e são curvadas para poder segurar a fêmea. Já aqui nós temos outro grupo, que são os grupos dos copépades. Os copépades geralmente habitam nos mais diferentes ambientes aquáticos, tanto de água doce, alobra, salgada, e o seu desenvolvimento geralmente é uma fase laval, que a gente conhece como náufrio, e uma fase juvenil, como copepodito, e a sua forma adulta, que é bem típica, com todas as partes do corpo bem desenvolvidas. Os principais grupos são os calonóides, ciclopóides e oeparticoida. Os calonóides geralmente são filtradores e às vezes consomem detritos. Já os ciclopóides são carnívoros. Pelo fato deles apresentarem diferentes estágios de desenvolvimento, eles têm grande importância no fluxo de energia no ecossistema. Já os náufrios, eles geralmente ocupam a coluna d'água, os copepoditos já ocupam a superfície, e os copepoditos maiores geralmente têm uma ocupação irregular. E a última fase do copepodito adulto, eles ocupam as camadas mais profundas. Aqui nós já temos um terceiro grupo, que seria o grupo dos otíferos. O grupo dos otíferos, eles pertencem ao grupo dos animais multicelulares. Geralmente eles habitam nos mais diferentes ambientes aquáticos, nos mais diferentes habitats de um lago. Geralmente os que vivem na região luminética de um lago pertencem a um pequeno número de famílias da classe monogonota. E uma característica peculiar do otífero é que eles possuem o mesmo número de células, ou seja, é igual para todos os indivíduos da espécie. Os seus hábitos alimentares geralmente são carnívoros e herbívoros, só ao mesmo tempo, ou se não, só carnívoros e herbívoros. Eles possuem o que chamam de ciclomorfose, ou seja, eles apresentam diferentes tamanhos. Os otíferos, eles apresentam também de modo geral maior diversidade em espécies, comparada aos outros grupos. E sua importância no ecossistema geralmente se dá ao fato da sua biomassa apresentar um alto valor nutritivo. Já o bideloida, que é uma ordem, eles também vivem em qualquer habitat aquático e também eles podem ter evoluído sem uma reprodução sexual. E por fim, nós temos os protozoários testáceos, que pertencem à ordem testácea. Aqui foram encontradas algumas famílias, que são a difugia, a celídia, centropixídia, lesquereuzídia e trigonopixídia. Então, eles são um grupo de organismos unicelulares e eucariotos. Estão recobertos por uma carapaça formada por secreção orgânica e partículas agregadas de silício ou calcário. Eles têm uma grande importância ecológica devido à variedade de nichos tróficos que eles podem ocupar. E geralmente eles são algívoros, bacterívoros, carnívoros, onívoros, osmotróficos ou mixotróficos. Eles constituem um grande elo alimentado para os níveis tróficos superiores. Então, é interessante, nós sabemos da importância que tem um guia fotográfico para essa área, para a bacia de inundação do rio Araguaia, tendo em vista que o Araguaia é um dos locais mais biodiversos, que é um dos locais que mais tem a conservação da biodiversidade. Então, um guia de zooplâncto iria ser importante, tanto para a divulgação científica, tanto para a taxonomia em si. E é isso. E eu quero agradecer ao CNPq pelo formamento da Bolsa e à Universidade de Brasília. Obrigada.